O espírito moi, t-sus, me rouba Está um pergântor? Esmola, luga, ovaleza Como se me pude, te aqueiro, coia Como se me pude, te aqueiro, coia Como se me pude, te aqueiro, coia Esmola, luga, ovaleza Como se me pude, te aqueiro, coia Agora, o bispo, aqueiro, coia Como se me pude, te aqueiro, como se me pude O vc to teraz a žeiro, o n живот, o no 마�ra O j Такizo, o no 마�ra Os derira, o tчик u tru O nvi toới a žeiro… o tu O ta na 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 Wonra Sinto em mim, tani já, sinto em mim Tani só jumeu, eu sei com Pati sinto e trato bota Vou sair o que escurcar, eu vou me pão, livai doi Eu me buscou, eu me pão, eu te apreca, e se me fô, mudou de ti Eu vou vô, eu te enraíme, tani já, sinto em mim Por me buspapuintapreka, Su metod mudu kerti, A o ktore zemra ime, Tanijaj, citronik. Tanijaj, citronik. Tanijaj, citronik. Po ku ka nëmira, Të duas një mira, To sotisos me të në përvera. Po ku ka nëmira, Të duas një mira, To sotisos me të në përvera. Do sotisos bukuri en atur, Pastai, aroma e fitur. Y, miranda, miranda, miranda. Po të dua, të dua, Sabasca. A ti que lindo, que lindo, mexe por mim A mirada, a mirada, sabe tu Oh, a ti é posto, tec bonit Por a ti é mori, cu da cor, se tente A ti que lindo, que lindo, mexe por mim Por a ti é mori, cu da cor, se tente De mi, oh, a ti é posto, tec bonit A ti que lindo, que lindo, mexe por mim A ti que lindo, que lindo, mexe por mim Por a ti é mori, cu da cor, se tente De mi, oh, a ti é mori, cu da cor, se tente E mirada, mirada, mirada Por a ti é mori, cu da cor, se tente A ti que lindo, que lindo, mexe por mim A ti que lindo, mexe por mim A mirada, mirada, sabe tu É mirada, moi mirada, moi mirada Por a ti é mori, por a ti é mori, cu da cor, se tente A ti que lindo, que lindo, te esponjou A virada, virada, sacro doido O divas, desibos chê O divas, desibos chê Alô, não é bom só Bora